A luz que me guia é muito mais forte do que as dificuldades que me cercam. Tenham fé e um bom dia. Olá pessoal, boa noite, bem-vindos ao canal da Helena Brasil em mais um vídeo Por Onde Anda. Por onde anda aquela cantora que você ouvia suas músicas, gostava das suas músicas, fez uma carreira meteórica e saiu da mídia. Você se lembra dessa cantora? Vou pra casa rever os meus pais. Vou pra casa rever os meus pais. Só na casa, tudo bem. Ela é Cleide Domingos Franco, de Ituiutaba, Minas Gerais. Ela nasceu em 1964. A carreira dela foi um fenômeno no rádio no início dos anos 80 e se tornou ícone na geração de jovens. Aos 14 anos, em 78, Bianca despontou com um sucesso compacto simples e trazia a música Os Tempos Mudar, O Que Me Importa. Outra música que fez muito sucesso, que foi a primeira que eu coloquei para vocês, Vou Pra Casa Rever os Meus Pais. Quem gravou originalmente essa música, gente, foi Olivia Newton-John. Bom, vieram outros sucessos, como Minha Amiga e Agora Chega. As canções apresentavam muitas gírias nessa época, né? Como Fossa, Careta e Grilos. Eram geralmente cheias de romantismo, ao estilo de Beatles, e vinham apimentadas de um sentimento de rebeldia, movida ali por uma crise existencial de todos os jovens desta época. Antes de fazer sucesso, Bianca foi croner de uma banda na sua cidade natal. Numa dessas apresentações, ela foi assistida pelo cantor e compositor Cleo Galante. Viu ela cantando guitarra tiracolo, morena, cabelos cacheados, tinha tudo pra dar certo, né, gente? Levou ela pra São Paulo, apresentou ela investidores da gravadora RGE, imediatamente contratado. Bom, por que o nome Bianca, tendo em vista que o verdadeiro nome dela é Cleide, mas não soava, né, gente, comercialmente falando, não tinha apelo artístico? O pseudômino, por sua vez, foi inspirado na mulher de Mick Jagger, Bianca, do Rolling Stones. Em 1980, a popularidade dela era muito grande entre o público jovem. Ela se apresentava em programas de auditório, como Discoteca do Chacrinha, Almoço com as Estrelas, Silvio Santos, Programa Carlos Imperial, Clube do Bolinha, Programa Geração 80, apresentado por Cadu Muliteno e no Globo de Ouro. Bom, ela também em diversas aparições, em revistas e fotonovelas. Lembra daquelas revistas de fotonovelas? Ela era campeã disso. Então, o que aconteceu? Em 1994, o total desaparecimento da mídia, o anonimato da cantora, gerou boatos horríveis em relação à cantora. Mas, em 2008, o membro da família afirma, ao contrário do que disseram, que Bianca morreu de overdose anos atrás. Ela está bem viva, mora numa cidade do interior do Ceará, chamado Piquete Carneiro, é casada, é integrante de uma banda de forró, destaque do forró. Em 2014, o baterista Leudino Viana postou uma foto, datada do ano 2000, no perfil dele no Facebook, onde ele agradece ali a foto que ele coloca, falando que eles tinham trabalhado junto na imagem, e a Bianca aí adotou um visual loiro e cabelos longos. Não há nada oficial do destino da cantora, mas eu fui procurar e achei algumas coisas aqui desse misterioso desaparecimento de Bianca. Olha só, tem novas fotos da cantora aqui que eu vou mostrar pra vocês. Olha as fotos atuais de hoje de Bianca. Eu encontrei o cunhado dela nas redes sociais, dizendo, É, meus amigos, esta é a Bianca, sim. Ela vive muito bem aqui no Ceará, em Piquete Carneiro, com a sua família, com seu esposo. Claro, ela não é mais uma criança, já tem seus 54 anos, mas vive muito bem, graças a Deus. E se eu digo porque eu moro ao lado dela, eu sou o cunhado dela. Muitos falam muitas besteiras sobre a Bianca, mas não sabem a realidade da vida dela, porque ela vive muito bem, graças a Deus. Pra quem não sabia onde estava, Bianca, a cantora fenomenal dos anos 80, tá aí, gente. Ela mora no interior do Ceará, está muito bem, obrigada, diz a família da cantora. É um prazer sempre estar fazendo vídeos de pessoas que não estão mais na mídia, mas que tiveram um valor imenso entre o público aí do Brasil. Você que quer saber por onde anda aquele artista que você curtiu no seu passado, pede aqui pra Helena Brasil, que com o maior carinho eu irei fazer pra você. Ok, gente? Bye, bye. Até meu próximo vídeo. Um beijo no coração de todos vocês aí. Um beijo no coração de todos vocês. Um beijo no coração de todos vocês. Um beijo no coração de todos vocês.